Vem com Júlia Marques Eu não sei quem sou, sem o teu amor Sempre vou te lembrar, onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar e eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cas, te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou, o tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Pra todo sempre em vida eu te amarei Você é meu cas, te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou, o tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Pra todo sempre em vida eu te amarei Faz tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão só pra você Faz tudo pra mim Faz tudo pra mim Tudo pra mim Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri